Oi pessoal seja bem-vindo esse vídeo esse vídeo vou comentar para vocês que que é interessante é vocês fazer né principalmente quem tem um operacional definido porém só tenho uma cabeça formada para índice né hoje eu tive um resultado em índice aqui ó tá vendo vocês estão vendo aqui minha conta tal eu peguei uns três bem bom deu essa vendona aqui ó né de ter vendido aí tal mas também acabei de pegar um trezinho aqui no Forex né então que que acontece vamos lá porque que eu recomendo as pessoas a diversificação né é de não é de carteira né de ativos vamos dizer de ativos né é um grande investidor e não tem várias ações no day trade a gente consegue fazer isso também dentro do dia mas como vou explicar para vocês ó imagine que você tem uma estratégia tipo essa estratégia minha aqui que eu tenho né aqui por exemplo aqui entrou com né ponto de compra aqui comprei e o negócio foi embora né aqui entrou uma venda negócio vem embora né então protege seu proteger aqui que eu compro no pullback eu protejo a operação se voltou que me tirou no zero a zero né aqui entrou uma uma compra né que eu compro sempre no pullback ele foi ali me deu um pouquinho protegendo zero enfim se me deu stop stop foi por ti que eu comprei aqui sair aqui entendeu agora o que que eu quero mostrar com tudo isso né suponhamos aqui que eu perdi nessa operação aqui ó um né eu comprei foi para cima eu não não protegi minha operação ela voltou e me deu um stop né então levei um stop porém no ativo B por exemplo aqui eu estaria comprado aqui agora mas olha aqui o lucro e aí suponhamos vamos lá tô aqui ó entrei nesse trade aqui entrou compra veio no pullback comprei tô segurando essa operação ela tinha me dado 42 pontos beleza então mais 42 e aqui eu comprei aqui tive que sair aqui perdi 12 vocês concordam comigo que é muito mais fácil de ganhar dinheiro na diversificação do que operando apenas um ativo isso é diversificação de carteira isso é que os grandes fazem nenhum que vamos dizer nenhum nenhum longo período eles montou carteira bom o cara lá compra bradesco aí depois ele comprei itaúsa ele compra é extracetorial né compra petro compra vale enfim ele compra é vários ativos porque para balancear e chega no final do mês né tirar isso aqui chega no final do mês que que aconteceu ele tá por exemplo a curva de capital por exemplo essa aqui é do bradesco essa aqui é do itaú né tá aqui assim um pouco aqui é o início do mês e aqui é o final do mês e aqui é o terceiro ativo é o é banco do Brasil né então vamos lá aí aqui vamos por mais um ativo aqui para gente né fica é um pouco que ele montou uma carteira de quatro ativos aí então banco do Brasil Bradesco Itaú e Petro né aí Petro foi foi legal né aqui cada um desses operacionais lhe rendeu ou não rendeu no final do mês um x que forma né uma nova curva de capital o que significa o que juntando esse com esse com esse e com esse ele rendeu uma uma terceira curva imagina que a curva total foi isso aqui ó foi isso daqui né isso aqui é a curva geral né junto esse com esse com esse com esse deu essa curva de capital suponhamos lá pessoal só uma analogia que eu quero te dizer no day trade dependendo o operacional que você tem se ele é assertivo o risco retorno dele é favorável se você tá operando ao teu favor né não tô falando aqui de montagem de posição não tô fazendo de grid não entrada saída e stop três coisas simples né regrinha de ouro aonde eu entro aonde eu saio e onde eu estou pronto é isso que você precisa definir se você tem isso e operando simultaneamente três ativos dificilmente você fecha um mês positivo não vou falar o dia que o dia você pode até que até que você pode fechar né hoje aqui deu legal né peguei dois três dizim tava esperando essa compra aqui ó tava esperando essa compra aqui porém não tava na frente do computador perdi uma comprona linda então deu 35 pontos aqui ganhei aqui ganhei aqui ganhei aqui até a máxima ganhei aqui também ó tá vendo peguei essa vendinha aqui na íntegra aqui mostrando para vocês então me deu bom 43 e 83 aqui dólar né gente olhar a cotação do dólar hoje né vamos ver aqui quanto eu ganhei o dólar hoje olha lá ó eu ganhei quantos dólar 44 vamos por 231 reais aqui nessa operação entendeu né deu aqui total de 44 dólares mais ou menos 43 livre de taxa é tudo certinho e se eu tivesse perdido em uma e ganhado em duas ou perdido em duas e ganhado em uma você entende o que que seria você fazer essa essa não seria um red vamos chamar de red mas não seria um red né você tá redeado ali você não tá totalmente protegido porque você pode tá igual comprado nem duas pernas e vendido nenhum então você não tá protegido mas você tá o que operando montando a sua carteira dentro do day trade e isso para mim foi uma coisa que eu vi quando eu vim para o mercado do forex que eu falei poxa isso é surreal isso é muito bacana entendeu isso dá para ganhar dinheiro eu consigo fazer dinheiro com isso porque se a minha certividade ela é assim igual eu tenho a certividade acima de 80% dos meus três eu acerto entendeu você pode olhar aqui ó não tem né não tem nossa venda tá vendo ó não tem tem frescura para essa venda olha essa compra tá vendo olha essa venda olha essa compra então eu sei os ativos aqui que anda entendeu então se eu pego três ativos que anda bem que eu gosto muito desse aqui também o ao dnzd também o nzdcad são ativos que eu gosto de operar bastante eu vou ganhar dinheiro no final do mês né eu vou perder um de outro pode ser pode ser que sim se eu ficar na frente do computador ali freneticamente querendo entrar em tudo cara que isso aqui ele maravilhoso né mas também não é para tudo para todo momento você tá entrando e operando mas se você tem uma boa estratégia um bom gerenciamento você vai fechar os dias positivos entendeu entendeu então o assunto de hoje é esse como você proteger o teu capital diversificando os ativos entendeu você ser um investidor dentro do day trade day trade é uma profissão mas aqui com a cabeça de investidor você ganha dinheiro né pessoa fala dei trade não dá dinheiro da dia que não sabe fazer dinheiro meu olha aqui ó 1.200 hoje entendeu e agora daqui para tarde eu começo a operar o forex entendeu como que não dá dinheiro a dinheiro se for um tipo uma pessoa ansiosa na hora que o mercado tá te dando dinheiro você fora você sai da sua estratégia na hora que ele tá indo contra é lugar de zerar você não zerou tem que tem que passar o facão tem que zerar a operação entendeu pô não tá dando dinheiro sai fora já recebeu igual eu né por exemplo aqui eu tô vendido eu entrei numa venda aqui um pullback vendeu tal aí o mercado onde ele foi reverteu se entrou aqui ficou verde cara que que eu tô fazendo tô contra a tendência já e aí entra a segunda opção e se nos outros três eu tô ganhando e só nesse que eu tô perdendo aí você não tem medo de zerar garanto para você não tô ganhando os outros perdendo só nesse tá show de bola acontece de você tá perdendo nos três raramente raramente mesmo entendeu raramente vai acontecer olha deu uma entradinha aí entrou vem daqui ó tá vendo como que eu opero aqui eu espero aqui tá tá vendo espera minha venda aqui ó pullback pego só o pullback o beckzinho ali puf aí que ele vem ali eu vendo o stop é mais curto né aí eu vou embora com o preço ali geralmente eu carrego mais a operação carreguei aqui só para mostrar para vocês essa 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 esse modo de operar né que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente porque esse pensamento né de você tá operando a favor do mercado um correlacionado ali é distribuindo o teu capital né ah meu minha mão máxima é cinco lotes é pega cinco ativos e opera cada um em um entendeu ah não minha mão lá minha mão máxima é uma aqui no fora que com um você pode operar zero vírgula zero um então é muito menos alavancado né então seu capital é pequeno tá operando com margem baixa é isso cara você vai fazer o que opera tranquilo com margem baixa entendeu com zero vírgula zero um você vai fazer dinheiro aqui você pode por aqui ó zero vírgula zero um tá vendo ó zero zero um você vai fazer seus trazinho aqui vai operar cinco ativos e dificilmente meu dificilmente você vai perder grana aqui no mês no mês tá no mês cria uma planilhinha entendeu ó hoje eu ganhei tanto eu perdi tanto eu já fiz tanto que que eu tô errando entendeu filma todas operações faz com que você quiser sua profissão cara isso que é maravilhoso mercado financeiro não é maravilhoso é porque não tem paciência que não é ah não não tem horário meu tem a madrugada inteira para operar fórex depois da meia-noite é da hora para operar entendeu eu muitas muitas das vezes eu fico aqui até duas três horas da manhã operando de boa né somzinho ligado suave cara melhor profissão do mundo não tem vai por mim não tem beleza então é isso aí pessoal espero que vocês tenham entendido sobre você operar tá correlacionado e dessa maneira aí distribuído capital cara isso é muito bom vai por mim pega o teu dinheiro cria conta e se precisar de ajuda chama eu ajudo você criar conta lá na roboforex eu utilizo roboforex cara corretora top não ganho nada fazer isso aqui não tá corretora top solicita o saque o saque cai suporte pelo whatsapp o negócio é é literalmente gringo gringo atendimento sensacional eu aprovo eu uso entendeu eu eu tô ganhando um real falar isso aqui deles mas é muita gente tem medo né pô o teu dinheiro fora do brasil que não sei que tem pô você não paga a taxa como a minha conta é sn meus spreads são mais baixinho tá vendo ó mas eu pago uma taxinha mas é barato entendeu tive 41 e 15 de lucro eles descontou que dois dólares da minha operação bom baratinho de boa tranquilão entendeu então é isso aí pessoal o spread aqui isso aqui chama spread tá pessoal spread não sabe uma taxinha que a gente paga com a corretora né que o centro centro um pouquinho negativo mas a conta e cn e as menores spread conta pro tem um spread maior a procente também um spread maior porém a procente tem uma vantagem que você tem pouco capital e te dá uma margem maior vai dependendo do teu operacional se você for scalper não compensa tá bom mas é um assunto para um outro vídeo agora beleza é isso aí pessoal espero que que vocês tenham entendido é o que eu quis para transparecer para vocês aqui do dia fazer um vídeozinho sobre o meu indicador aqui certinho logo logo ele vai estar disponível para as pessoas dependendo a data que você tá vendo esse vídeo até esteja disponível para as pessoas tem muita gente querendo ele mas realmente eu não um trabalho de forma de vender indicador nem nada não tenho o cara para mim aqui mesmo de boa mas já vai ter uma opção aí que a pessoa vai vou liberar uma licença para pessoa licença anual ela vai operar de repente vou fazer um grupinho aí as pessoas né compartilhar seus resultados ali no forex e no e no no índice né que eles também dão uns três muito bom e aí a gente vai se ajudar aí vamos ganhar dinheiro junto beleza grande abraço então a gente se vê nos próximos vídeos tchau tchau se inscreva no canal aí pessoal quem puder né para ajudar também deixa o teu like aí comentário que é muito importante aí para o engajamento no canal abraço